O que é o Senhor? Alô, Jorjão! Final de semana Na cadá de praia Só gastando plana Na maior badeia Vai pra balada Dessa pista Cadu a sua briga Né, que mandou pra lá? Buguesinha, 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 buguesinha Só o que é Buguesinha, 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 buguesinha Não tem o que quer Buguesinha, 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 buguesinha Vou passar Buguesinha, 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 buguesinha Um pouquinho de maçã Buguesinha, 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 buguesinha Alô Roberto, uma cabeleira do estericista Vale de inteiro, vida de artista Saca de livro, vai no humorista Com seu carro esporte, mano, mano Final de semana, na casa do praia Só gastando um ano, mano, 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 mano Vai com a barata dessa pista Acabou a sua vida, velho, mano Alô Jardim Puguesinha, 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 puguesinha Só no quilher Puguesinha, 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 puguesinha Tem o que quer Puguesinha, 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 puguesinha Vou tomar santa Puguesinha, 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 puguesinha Fique de maçã Puguesinha, 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 puguesinha Só no quilher Puguesinha, 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 puguesinha Tem o que quer Puguesinha, puguesinha, puguesinha Por que, por que, por que tá? Puguesinha, puguesinha, puguesinha Eu quero beber lute a beber Ei, ei, ei Ei, ei, ei Isso é o Rio de Janeiro, vai! Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Muito obrigado, Cidade Maravilhosa! Vigando todo mundo todo mundo! Boa semana, vai! Ei, ei, ei 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 Tchau, tchau Tchau, tchau